Agricultor, Luka, Coileta, Jare, Variedade, Nacroma, Hectare, Situ Nulu, Resinrua, Ihesuco, Vedare, Maroc, Municipio, Viqueque. Ministro, Agricultura, Pecuária, Pescas, No Floresta, Amoto, Coagricultor, Suco, Luka, Municipio, Viqueque, Coileta, Jare, Variedade, Nacroma, Amoto, Hectare, Situ Nulu, Resinrua. Ministro, Agricultura, Pecuária, Pescas, No Floresta, Marcos da Cruz, Lua, Agricultor, Suco, Luka, Também, Iniciativa Reativa, Fale, Natar, Hirak, Nebe, Abandona, Durante, Tinamualo, Não consegue ratudo o resultado do dia. Governante, Nehusu, Ato, Agricultor, Sira, Continua, Alarga, Natar, Vá, Fatin, Seluk, Hody, Hassaya, Produção, Haredade. Ato, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL